Pessoal, vamos continuar falando sobre saúde porque tem um recado importante, viu? Termina hoje a campanha nacional de vacinação contra poliomielite e também multivacinação. E aqui na região tem muitas crianças que ainda não foram vacinadas. Jéssica Tabas está em uma UBS, tem as informações ao vivo pra gente. Tabas, conta tudo. Vamos trazer aquela prestação de serviço que não deixa de ser um puxão de orelha no povo, né? Boa tarde. Exatamente, Casa Grande. Boa tarde pra você e pra todo mundo. Um puxãozinho de orelha nos pais e responsáveis. Afinal, a Aracatuba não atingiu a meta dessa campanha da poliomielite e também da multivacinação, tá? Eu tô aqui com a Priscila Sestaro, que é a chefe da Vigilância Epidemiológica. Priscila, boa tarde pra você. Qual a meta, né? A meta era 95%. A Aracatuba atingiu qual porcentagem de vacinação contra a polio? Boa tarde. Até a data de ontem, né? A nossa cobertura foi de 63% de cobertura da poliomielite. Um número pequeno. Isso, é bastante preocupante. Por quê? No início da campanha, né? O movimento, né? Os pais procuravam as unidades para ser vacinados. Nessa semana, não. Então, mesmo diante dos esforços de todas as equipes em buscar nessas crianças, ainda nós temos a resistência de alguns pais que não levaram as crianças para serem vacinadas. Pri, falando sobre não se vacinar contra polio, né? Ter aí a vacina da paralisia infantil, não se vacinar com outras vacinas, porque vocês estão oferecendo nessa campanha de multivacinação 14 vacinas de graça. Isso impacta diretamente na vida da criança, do adolescente? Sim, é importante ressaltar que a vacinação é o melhor meio hoje de prevenção contra diversos tipos de doenças. A campanha está terminando hoje. O pessoal de Aracatuba pode procurar as UBSs. Qual o horário? Isso. Hoje as unidades estarão abertas até as 19 horas, né? Nós estamos ofertando, então, a vacina e temos três unidades básicas de saúde que vão ficar abertas até as 22 horas, que são as unidades UBS Moarama, UBS Planalto e UBS Pedro Perri. Vocês já receberam alguma informação de que essa campanha pode ser prorrogada ou não? O pessoal tem que aproveitar hoje, que é a última data. Isso. É importante que todos os pais aproveitem a data de hoje, porque ainda dá tempo de ser vacinado. Oficialmente, nós não recebemos nada informando da prorrogação da campanha. Tá aí, então. Obrigada, viu, Pri, por esse reforço das informações. E olha, Casa Grande, não somente Aracatuba, tá aí com esse índice de vacinação baixo, viu? A meta era 95%, mas aqui em Aracatuba ficou, então, em 63%, segundo o último levantamento. E em Presidente Prudente, em Rio Preto, eles atingiram 79% da vacinação, ou seja, ainda muita gente, muitas crianças precisam ser vacinadas. Exatamente. É importante lembrar que a vacina é importante, a gente sabe de tantos movimentos aí que são contrários à vacinação, mas, gente, vale lembrar que são vacinas testadas, aplicadas, que mostram resultados realmente efetivos. Obrigado pelas informações. Jéssica Tabas, ao vivo, aqui no nosso SBT Interior.